Olá, aceito nossos convites, saiba mais sobre o UFSM a partir de agora. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, convidamos você a ter mais responsabilidade para o mundo em que vivemos. Veja as ações que a Universidade está praticando. Nós vamos falar com a nova presidenta da Comissão Ambiental do UFSM, entrevista aqui no estúdio. Olha, a usina de laticínio está prestes a parar as atividades, saiba porquê. Veja o detalhe sobre o lançamento também do Festival de Inverno de Vale Velho. E ainda, oportunidades no campus, agora no Jornal da UFSM. Hoje, às 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É dia de pensar muito bem nas nossas atitudes. A data de hoje foi escolhida como o Dia do Meio Ambiente em 1972. Ela serve para chamar a atenção para o tema e promover a conscientização e o cuidado com a natureza. O meio ambiente envolve todas as questões de produção de materiais que chegam até nós. Desde o alimento aos produtos. Incluindo aí, logicamente, os seres que habitam esse meio ambiente. Desde o local onde é retirada a matéria-prima. A madeira para a construção, a areia para a construção de casas, o alimento no campo, até o petróleo. O Dia do Meio Ambiente incentiva a refletir sobre a poluição do ar, do solo e da água, o desmatamento, a destruição da camada de ozônio, entre outros. Também precisamos pensar sobre o consumismo e suas consequências no meio ambiente. Hoje nós estamos acostumados a consumir e muitas vezes consumir para mostrar que eu tenho um produto que é mais novo. Mas será que aquele produto que é um pouco mais velho me serve? E esse mais novo, ao gerar esse consumo extra, eu estou usando mais recursos da natureza. Então, eu estou acelerando a degradação ambiental. No ano passado, foram gerados mais de 1,3 bilhão de toneladas de resíduos sólidos no mundo inteiro. Este número deve aumentar para 2,2 bilhões até o ano de 2025. Para que aumente o cuidado com o meio ambiente, é necessário começar a conscientizar a população desde cedo. As escolas possuem um papel fundamental na educação ambiental. Nossa preocupação hoje é que essa criança não perca esse conhecimento. Hoje nós observamos que as aulas de educação ambiental, desde a pré-infância, a pré-escola, mesmo a mídia, têm colocado muitas informações e essas crianças saem da escola com bom conhecimento na destinação dos seus resíduos. A nossa preocupação tem sido que, ao sair desse ambiente escolar, a sociedade chama eles a tomarem outras práticas. Ações simples podem ser tomadas por cada pessoa para gerar mudanças a médio ou longo prazo. Olha, acho que várias ações no nosso dia a dia podem contribuir. A questão do lixo, não jogar lixo, separar. Dentro de casa, de repente, economia de energia também, de luz elétrica, chuveiro, torneira, a gente não desperdiçar. São várias ações diárias que eu acho que são de grande valor e que não custa nada a gente fazer. Coisas pequenas que a gente pode fazer em casa, eu acho que é separar o lixo corretamente, tem a coleta seletiva, a gente pode avisar e eles vão buscar, economizar o que puder com água, com luz. Acho que basicamente é isso, sabe? Ações pequenas que podem ir fazendo a diferença, né? Tudo depende do meio ambiente, tudo é feito do meio ambiente, a matéria-prima para fazer qualquer coisa bem da natureza. Então, se a gente não protege a natureza, não preserva, a gente no futuro não vai ter nada. A Universidade Federal de Santa Maria dá extrema importância ao tema do meio ambiente. Tanto que criou uma comissão especial para tratar da implementação de ações que incentive a conscientização sobre a sustentabilidade. Por isso, estamos aqui hoje com a nova presidente da Comissão Ambiental do UFSM, a professora Marta Toqueira. Bom dia, Marta, obrigado por ter vindo. Bom dia, bom dia. Bom, desde que eu te conheço, tu está com essa bandeira levantando, né? É verdade. E agora a presidenta de uma comissão, quais são os planos e a possibilidade de fazer as pessoas se conscientizarem? A questão ambiental é algo apaixonante, né? Então, depois que a gente se envolve, dificilmente a gente abandona isso nas nossas ações diárias. A comissão ambiental é um grande desafio, né? Com relação a, não só um desafio pessoal, mas fazer a universidade pensar na questão ambiental dentro de uma excelência, da mesma forma que são as ações de ensino, de pesquisa e de extensão, elas são importantes dentro da instituição. Então, hoje a questão ambiental, ela é muito mais do que uma necessidade de ver o planeta saudável ou recursos naturais, é também uma questão estratégica, né? E o que a gente pode fazer, hein? O que a gente pode fazer? Olha, Jair, a gente pode, eu acredito, a gente tem que começar pelas coisas pequenas, né? Inclusive, eu agora estava participando da abertura da campanha Rastro, que nós organizamos no CCNE, justamente pensando de que as pessoas precisam, na sua atitude cotidiana, elas introduzirem essa preocupação com a questão do meio ambiente. E o meio ambiente não precisa ser necessariamente apenas a natureza. O meio ambiente é o nosso ambiente de sala de aula, é o ambiente da nossa sala de trabalho, é o ambiente da nossa casa. Então, enquanto nós não percebermos essa importância desses locais, enquanto a gente não vê que as nossas atitudes individuais, elas acabam se refletindo no outro, nós vamos ter dificuldade de pensarmos coletivamente na questão ambiental, como algumas preocupações maiores, aquecimento global, a questão da escassez da água. Então, eu acho que as pequenas atitudes, elas vão levar a uma mudança de postura para a gente realmente ter um planeta mais saudável. Mas, geralmente, quando eu falo em ambiente, a pena coisa que vem, são os maus exemplos. E bons exemplos, hein? Quais são os bons exemplos, nesse dia que a gente está exatamente enaltecendo essa data? Olha, eu acho que, assim, é bom quando a gente, a antiguidade, ela tem uma, também traz algumas vantagens, né? Eu sei que o particularmente, o Joel é um exemplo, a gente consegue, a gente já viu tanta coisa, então a gente pode fazer essa comparação, esse paralelo. Eu acho que muita coisa mudou, no sentido do bom sentido. Eu acho que hoje a gente tem, assim, ainda não é o ideal que a gente busca com relação à preocupação ambiental, a esses cuidados, mas a gente já tem uma mudança de postura com relação à separação do resíduo, com relação à questão da redução, com relação a poupar aqueles recursos que são essenciais, como a água, né? Então, essas atitudes, elas vão fazer a diferença, né? E a gente já vê isso. Claro que isso não é suficiente, porque a gente, durante muito tempo, a minha geração, principalmente, cresceu sem essa preocupação. Então, os impactos que toda essa atitude, sem cuidado com a questão ambiental, obviamente que está se fazendo refletir no que hoje a gente está vendo, né? Eu estou vendo os agricultores agora, estão optando pela agricultura orgânica. Existe que o óleo, embora a produção não seja tanto, quando usando os agrotóxicos, mas em compensação, eles acabam economizando, porque os novos agrotóxicos e fazem uma produção saudável. Exatamente, exatamente. Então, essa é a tendência, né? O próprio cliente, o próprio consumidor, ele está levando esse mercado ao crescimento. Porque o próprio consumidor, ele está se tornando mais sustentável, mais consciente, no sentido de qualificar suas escolhas. Então, hoje, tu já vê uma certa fatia da população, que ela não importa pagar um pouco mais por algum bem, mas ela ter maior segurança da forma como esse bem foi produzido, né? Que não tenha substâncias tóxicas, que tenha a facilidade com relação ao descarte. Hoje, a própria política nacional de resíduos sólidos, ela veio e veio para ficar. Então, isso vai fazer a própria política, é uma forma de que todos esses atores que estão envolvidos na questão do lixo, propriamente dito, eles assumam a sua parcela de responsabilidade. Então, na hora que eu, como consumidor, eu tenho que saber onde que eu vou descartar determinado material, eu também vou me preocupar com aquilo que eu vou comprar, porque senão eu vou ter um problema mais adiante. Então, obviamente, a agricultura orgânica é um bom exemplo com relação a isso. Eu também, essa questão brasileira tem mania de olhar sempre para o nosso lado negativo, mas esse tempo assistindo a BBC, a TV BBC de Londres, mostrando uma das maiores usinas da reciclagem de lixo que está em São Paulo. O cara que fazia isso está milionário fazendo isso, ganhando dinheiro com lixo, né? E Curitiba, que até o Paul McCartney vem aqui cantar em Curitiba, porque é uma das cidades que é mais esperto no mundo. Esses bons exemplos, por que que não segue adiante? Por exemplo, eu vejo que o cara ficou rico, ficou milionário reciclando lixo. É, eu sempre tenho uma questão que me preocupa, é quando essas matérias associam lixo à riqueza, né? Então, de certa forma, começa a passar uma ideia de que gerar bastante lixo, então, vai deixar alguém rico. E, na verdade, a gente tem que trabalhar no sentido contrário, né? A gente tem que trabalhar no sentido do quê? Da redução. Por quê? Essa redução, ela vai economizar os recursos naturais. Hoje, a principal forma de disposição dos resíduos no Brasil é a disposição em aterro. Simplificadamente, a disposição em aterro nada mais é do que enterrar lixo. Mesmo que tenha todo o cuidado com relação à impermeabilização, aos cuidados ambientais para não contaminação, o que vai acontecer? Aquela área é uma área que não vai poder ser utilizada por um longo tempo. Então, o que a gente tem que pensar? É pensar, primeiramente, na não geração. É fazer, é refletir se realmente, quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou sair do supermercado, da atitude simples, eu preciso levar aquela sacolinha, eu não vou perder casamento se eu sair com um pacote na mão. Às vezes, as pessoas levam dois, três, quatro, cinco embalagens, quer dizer, para chegar em casa e abarrotar a lata de lixo. Então, essas questões, é óbvio que não há como não gerar. Mesmo que a gente busque, hoje há uma corrente de estratégias com relação à geração zero, mas a gente sabe que isso é uma utopia. Quer dizer, a própria presença do homem na superfície da terra é um impacto. É verdade. Então, essa questão, ela precisa ser trabalhada no sentido que aquilo que não for possível reduzir, então, sim, estimular a reciclagem. Mas estimular a reciclagem, de fato, porque muitas vezes, você tem o resíduo que é reciclável e ele não chega a ser reciclado. Nós temos um exemplo, Santa Maria recicla não mais do que 3% do resíduo reciclável que ele é gerado. Então, estas ações, elas precisam ser melhoradas. Eu acho que tem uma coisa, agora, com o presidente dessa associação, como é que vai ser as suas bandeiras, é muita coisa, eu acho que tu tem uma bandeira muito vastíssima. Como é que tu pretende atuar? E tu falou a respeito do rastro, essa questão vai envolver os estudantes. Os estudantes, geralmente, são uma grande fonte nisso aí. As pessoas, parece que, quando vão passando o tempo, vão se acomodando um pouco. Exatamente. Mas a curiosidade é mais ativa. Eu acho, eu acho. Eu acho que os estudantes, assim, eu sempre comento, que eles acabam nos contaminando, no bom sentido, nos oxigenando, né? A gente se sente sempre mais jovem, parece que para nós o tempo não passa, porque a gente é motivado por essa, esse sonho, né? Esse ideal de tornar um mundo melhor. E eu tenho uma grande confiança até por a gente já ter experiência, a gente tem o Grupo Incorpori, que é um grupo que a gente tem um programa, que a gente desenvolve, já vai para o segundo ano ali no CCNE, e a gente percebe que o estudante, ele tem esse sonho da transformação. Ele é, a mudança não é uma coisa tão impactante quanto para as pessoas que já estão com mais idade, essa mudança, o desacomodar, ele é mais preguiçoso, né? Então, eu acho que, eu tenho muita confiança de que a gente precisa trazer os estudantes, a gente não tem que ter um manual de procedimentos, né? A gente tem que é, mostrar essa paixão, identificando as questões prioritárias, agindo dessa maneira, né? Nessas questões, mas se valendo muito, né? Desse entusiasmo, dessa busca por transformar, que eu acho que é fundamental. Marta, não perca teu pique, não perca se teu gás vai em firma, essa tua luta, eu tenho certeza do teu trabalho, eu sei porque tu luta por isso, tá? Obrigado por ter vindo, né? Obrigada. Muito obrigado. E por conta da data comemorada hoje, o curso de especialização em educação ambiental do FSM realiza o simpósio do Dia Mundial do Meio Ambiente. Começou hoje da manhã e segue pela tarde no auditório do CCR, os Centros de Ciências Rurais, o prédio 42, aqui no campus de Camumbi. Os assuntos trabalhados serão diversos, vão desde a biodiversidade animal até a relação entre os cursos de graduação do CCR com o meio ambiente. Nós vamos agora para o rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, ok? Meio-dia e seis, estamos de volta. Olha, uma notícia vem preocupando a comunidade acadêmica. A usina de laticínios está prestes a fechar as portas. A repórter Laís Batista entrevistou a professora Neila Richards que nos conta o porquê do termo das produções lácteas. Olá, Jair. Eu estou aqui com a Neila Richards, que é diretora da usina de laticínios da UFSM. A gente está aqui dentro da usina para ela contar para nós como vai funcionar o processo de fechamento temporário da usina. Laís, infelizmente, a usina vai parar nesse período, talvez para os próximos 60 dias, porque o contrato hoje é com a Coperterra e o pessoal da Coperterra tem uma usina novinha em folha lá em Tupã-Siretã e agora está nos trâmites finais para colocar essa usina em andamento. Então, infelizmente, vai fechar e quem perde, além dos consumidores, são também os nossos alunos, porque aqui nós temos vários alunos fazendo estágio. Alunos da tecnologia de alimentos, da zootecnia, da administração, da veterinária, da farmácia, da química. Então, para o próximo semestre, alguns dos estágios vão ficar comprometidos. E a previsão de volta, quando é que vai ser, então? Laís, acredito que nos próximos 60 dias o edital já está em andamento e quem pode participar desse edital? Todas as cooperativas que tiverem interesse na exploração aqui do leite, porque aqui na UFSM, apesar de nós termos o Tambo, que produz em média 250 litros de leite dia, nós não temos autorização, digamos assim, nós não somos uma indústria. Então, nós não podemos nem coletar, nem beneficiar, nem vender. Então, é por isso que precisa ser firmado um contrato com uma cooperativa ou com alguma pessoa que queira coletar, processar e vender os produtos com a marca UNE. Independente da pessoa ou da cooperativa que vai ser feito esse contrato, os produtos UNE vão sair com a qualidade garantida. Neila, então, qual é o tempo de contrato da usina? Normalmente, o contrato de exploração da usina é feito por cinco anos e daí, obrigatoriamente, ele tem que passar novamente por uma licitação. Nesses cinco anos, anualmente, ele é renovado. Então, se a empresa ou se a cooperativa que está aqui dentro está conseguindo manter a qualidade do produto, e consegue manter todas as nossas regras estabelecidas no editais, principalmente, assim, no que compete a vigilância, não, a fiscalização, então, ela pode continuar por mais um ano, mas o tempo máximo são cinco anos. Depois, novamente, é feita a nova licitação. E quais são os produtos que são, então, produzidos aqui na usina? Hoje, nós temos capacidade para processar em torno de 10 mil litros de leite. E daí, nesses 10 mil litros de leite, os produtos, leite pasteurizado, leite desnatado, bebida láctea, iogurte desnatado, iogurte normal, bebida chocolatada, sorvetes de vários sabores, queijos, Minas Frescal, Minas Padrão, um prato, doce de leite, e ainda, a gente tem condições ainda de desenvolver, dependendo da empresa que venha para cá, outros produtos, como, por exemplo, um leite sem lactose, um requeijão, e uma gama de outros produtos, né? Basta a cooperativa ou a empresa que vier para cá querer o desenvolvimento de algum produto novo. Obrigada, Neyla, então, pela sua explicação. Nós voltamos ao estúdio, então, com o Jair Alain. Eu, particularmente, eu consumi os produtos da usina, sempre em excelente qualidade, controle de higiene perfeito, né? Então, a gente espera que volte. Eu tenho saudade até do Doce de Leite, que você pode dizer que era maravilhosa. Esperamos que tudo se resolva, né? E a usina volte, literalmente, a funcionar a todo vapor. E desde a quinta-feira até o sábado que vem, dia 14 de junho, acontece a segunda amostra de teatro do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. O evento leva diversas pés de teatro às escolas de Santa Maria, até a Casa Estudante, ao Teatro Cachapreta, aqui no FSM. E a abertura é hoje, às seis da tarde, com exposição de cartazes sobre a temática 20 anos de história. A produção teatral no FSM é entre 1981 e 2001. É no hall do Centro de Artes e Letras. Os espetáculos serão apresentados a partir de amanhã. A programação completa da amostra pode ser conferida no site da Universidade. E vamos saber agora as oportunidades que a repórter Vitória Londres separou para nós. Bom dia, Vitória! Bom dia, Jair. Hoje eu venho com duas oportunidades que selecionam professores para o FSM. A primeira é um edital que abre sete vagas para professores na Universidade. Todas elas são para o campus de Santa Maria. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, dia 9 de junho, e vão até o dia 8 de julho. O processo seletivo vai ser constituído de prova escrita, prova didática, defesa de produção intelectual e prova de títulos. Para mais informações, basta acessar o fsm.br barra concurso e conferir o edital de número 095. A segunda oportunidade são seis vagas para professores e substitutos também aqui no campus de Santa Maria. Mas fique atento, as inscrições vão até hoje e elas podem ser feitas de manhã ou de tarde nos departamentos de origem das vagas. Para mais informações, basta acessar o fsm.br barra concurso e conferir o edital de número 087. É isso aí, Jair. Vitória Londro com oportunidades para o Jornal da UFSM. Muito obrigado, Vitória. Nós voltamos logo com o Jornal da UFSM. Meio dia 13 e estamos de volta. E o campus também é um espaço para exercitar a solidariedade. Na última terça-feira, o Grupo PEC de Engenharia Civil, juntamente com outros grupos PECs do UFSM e com apoio do Hemocentro de Santa Maria, promoveram o projeto Circulação. A ação solidária do Ação Descende ocorreu com a ajuda de imunidade imóvel em frente ao restaurante universitário. As coletas começaram às nove da manhã e se estenderam até às quatro horas da tarde. Parabéns a quem teve esta iniciativa. E daqui a uma semana começa a Capa do Mundo do Brasil, evento que promete muitas emoções pelo país inteiro. Estabelecimentos comerciais, instituições municipais, estaduais e federais e agências bancárias terão alterações nos horários de funcionamento. A maioria terá expediência somente até a primeira hora da tarde ou até o meio-dia em dias de jogo do Brasil. E o reitor do FSM, Paulo Afonso Burma, assinou a ordem de serviço para fixar o horário de expediente da instituição durante os dias de jogos do Brasil na Capa do Mundo FIFA 2014. Nesses dias, o expediente externo, bem como as atividades didásticas previdas no calendário acadêmico, serão das oito da manhã até o meio-dia. Fica a critério de cara de departamento o planejamento da recuperação das aulas e demais atividades. O calendário acadêmico tem duas semanas a mais para a recuperação das atividades previstas durante os jogos da seleção brasileira. Aqui na Universidade é assim. Começa a esfriar e os músicos já se preparam para mais um festival de inverno de Vale Vêneto. E a estação mais frio do ano pode não ter começado ainda, né? Mas o festival já tem data e foi lançado essa semana aqui na UFSM. Na última terça-feira, dia 3 de junho, aconteceu o lançamento da 29ª edição do Festival de Inverno da UFSM e da Semana Cultural Italiana. O evento ocorreu no Salão Emembuí, no segundo andar do prédio da Reitoria e contou com a apresentação da Orquestra de Cordas do curso de Música da Universidade. O Festival de Inverno da UFSM, bem como a Semana Cultural Italiana, já são tradição e ocorrem anualmente no Distrito de Vale Vêneto. A edição deste ano acontece de 27 de julho a 3 de agosto. O objetivo do festival é, em primeiro lugar, o aperfeiçoamento dos alunos, proporcionar esse aperfeiçoamento dos alunos de música e também estar em contato com a comunidade. Então, nós trabalhamos com essas ações. Essas são as ações que nós temos dentro da comunidade, oferecendo as oficinas, oferecendo os concertos para a comunidade e estando lá inserido nesse meio da Quarta Colônia. A solenidade contou com a presença do reitor Paulo Afonso Burman e do vice-reitor Paulo Baiarte. É uma oportunidade muito grande da Universidade mostrar o que está produzindo nessa área cultural. É uma oportunidade para os nossos estudantes, para os professores, para todos, enfim, aqueles envolvidos na produção desse festival que é um dos principais eventos culturais do interior do Rio Grande do Sul. Também estiveram presentes Valseirina H. 100, prefeita de São João do Polesini e Luiz Piveta, o coordenador da Semana Cultural Italiana que ocorre juntamente ao Festival de Inverro. Quem não gosta de conviver com uma boa música, juntamente com uma boa gastronomia. Então eu acho que isso se complementa e além disso também a região é muito receptiva à música. Os imigrantes trouxeram no sangue o valor, a valorização da música. Após a solenidade, o evento terminou com um coquetel para o público presente. está certo, né? Música, gastronomia, Festival de Inverno. Estamos ansiosos para que julho chegue logo, possamos aproveitar mais um Festival de Inverno. O Jornal da FSM fica por aqui, mas antes de encerrarmos, queremos parabenizar toda a população de Frederico Westphalen. Ontem à noite, o União Frederiquense conseguiu se classificar para a elite do futebol gaúcho. E na sua direção, lá do clube, estão vários servidores da FSM que atuam no campus daquela cidade. E já foi tema de matéria, inclusive aqui, das nossas edições anteriores. E não fica por aí, né? O professor da FSM pesquisa novas espécies que serão testados lá no campo do União. E na próxima semana nós vamos apresentar essa matéria. Parabéns, União, e dele, festa, população de Frederico Westphalen. É isso aí, né? E assista-nos também na internet pelo site ufsm.br barra tvcampos. Você também pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para recebermos aqui no Jornal da FSM. É só mandar um e-mail para tvcampos 15 arroba gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos amanhã com mais notícias às 11h30 da manhã e com reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. E aí